olá gente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal artrite reumatoide muito além das juntas e o vídeo de hoje é falando sobre amiloidose isso mesmo amiloidose já ouviu falar não então assiste o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação e eu sou a renata e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui espero que vocês estejam super bem com a graça de deus ó deixa aquele like para me dar uma força se inscreva aqui no artrite e comente bastante para que eu possa ler o seu comentário nos finais do vídeo lembrando também de compartilhar nas suas redes sociais no grupo com os amigos e não se esqueça também de seguir as redes sociais do artrite aqui embaixo também tem um grupo do whatsapp onde você pode participar tá bom e vamos lá falar então sobre a amiloidose que é uma doença rara que ocorre o que quando a proteína amiloide que é um tipo de fibra rígida ela se deposita e acumula em diferentes órgãos como coração pele rins fígados pulmões e o sistema nervoso ou o trato digestivo impedindo que o seu funcionamento adequado isso mesmo os sintomas causados pela amiloidose varia de acordo com o órgão que a doença atinge podendo causar palpitações cardíacas dificuldade para respirar ou espessamento da língua por exemplo tá o tratamento deve ser feito com indicação médica com remédios para reduzir a produção da proteína amiloide e controlar aí também os sintomas por isso como eu sempre falo aqui que é importante a pessoa fazer avaliação quanto antes né um tratamento mais adequado os sintomas que é numa fase inicial da amiloidose geralmente não apresenta sintomas tá no entanto os estágios mais avançados pode surgir o que o inchaço nas pernas nos tornozelos ou nos pés fraqueza e cansaço realizar pequenos esforços falta de ar durante o esforço físico em repouso quando se está deitado de costas tem palpitações cardíacas formigamento ou sensação de picadas nas mãos e pés dor no pulso principalmente durante a noite perda de peso sem causa aparente diarreia com sangue ou prisão de ventre urina com espuma espessamento da língua dificuldade de engolir rouquidão sangramento hemorróidas na pele tá é sangramento hematomas e também hemorróidas inchaço excessivo na barriga e tonturas e diz mais é importante consultar o clínico geral para quando surgir sintomas para poder que façam façam os peitas aí da amiloidose para que seja feito um diagnóstico gente iniciar o tratamento mais adequado de uma forma de prevenir danos graves nos órgãos afetados né é o diagnóstico ele é feito pelo clínico através de avaliação dos sintomas e exames de sangue urina que vai ajudar a detectar a presença da proteína amiloide tá além disso o médico pode realizar uma biópsia que consiste em tirar uma pequena amostra do tecido do órgão afetado como coração fígado rins por exemplo a poder detectar determinar é o tipo de proteína amiloide tá outro exame que o médico pode solicitar também gente que é muito importante para poder avaliar os danos órgãos são a e são o ecocardiograma ou a ressonância magnética por exemplo em relação às causas da amiloidose ela é causada pelo depósito de proteína amiloide nos tecidos e alguns fatores aí pode a contribuir para esse desenvolvimento da doença como que a idade o sexo a presença e outras doenças ou histórico familiar de acordo com a causa a aminoloidose ela pode ser classificada como a minolo amiloidose primária tá gente que é chamada de amiloidose de cadeia leve ela é causada por alterações nas células plasmáticas do sangue sendo muito comum em pessoas com mieloma múltiplos nos estágios mais avançados esse tipo de aminolidose pode afetar o funcionamento dos órgãos como os rins a pele o coração fígado ou nervos por exemplo a amiloidose secundária gente ela pode ser causada por doenças crônicas ou devido a períodos prolongados de inflamação ou infecção no corpo normalmente maiores é que cinco meses como nos casos de artrite reumatoide febre mediterrânea familiar a osteomelite também tuberculose lupus ou doenças inflamatórias intestinais então esse tipo de aminolidose pode afetar os rins o fígado o baço os linfonodos ou o intestino também tá no caso da aminolidose hereditária também chamada de aminolidose familiar ela é uma forma de doença causada por uma alteração do dna do bebê durante a gestação levando que a produção de uma proteína anormal no fígado chamada de transtiretina gente que acaba acelerando principalmente o sistema nervoso o coração e os rins tá geralmente o sintoma desse tipo de aminolidose ele inicia na idade adulta a partir dos 50 anos ou durante a velhice mas há também casos em que os sintomas nunca aparecem e a pessoa nunca descobre que possui a doença também tem aminolidose sistêmica que é a chamada de aminolidose tipo selvagem que ela ocorre quando o fígado produz a proteína ttr normal mas também pode se acumular nos tecidos gente ao longo da vida sendo mais comum de ocorrer em homens idosos com mais de 70 anos que pode afetar o coração ou causar síndrome do turno do carpo também tem aminolidose localizada ela é a forma mais leve da aminolidose e ocorre pelo depósito da proteína aminoide em locais específicos do corpo não afetando o organismo como todo pois que a proteína não é transportada pelo sangue para outros órgãos a causa exata desse tipo de aminolidose é desconhecida e geralmente afeta a bexiga e a pele ou as vias respiratórias como a laringe ou a traqueia também em relação ao tratamento tem ele tem como objetivo controlar os sintomas da doença e de acordo com o órgão afetado podendo incluir o uso de anti hipertensivos anticoagulantes ou diurético quando a aminolose afeta o coração além disso também pode ser recomendado o uso de remédios tá que vai poder ajudar a diminuir a produção de proteína aminoide ou evitar que os pedaços de proteína alcance a corrente sanguínea e se deposite nos órgãos o médico também pode ainda indicar a quimioterapia para os casos de aminoloide primária assim como o transplante de medula óssea outros tratamentos para a aminolidose inclui cirurgias para retirada do local afetado pelos depósitos de proteína aminoloide ou até mesmo o transplante de um órgão afetado por exemplo é gente a gente tem que sempre tá fazendo check-up vendo tudo certinho né a gente aí não ter complicações por isso que é muito importante a gente tá passando médico periodicamente tá obrigado gente por assistir o vídeo até o final tá comente bastante obrigado pelo like obrigado mesmo pela força eu fico muito muito animada né fico muito muito animada mesmo bom deixa eu ler um comentário aqui no vídeo quais as principais doenças reumáticas um grande abraço para o meu amigo José Luiz que desejou boa noite boa noite meu amigo como é que você tá José Luiz para que você esteja bem tá ele falou que nesse vídeo aqui das doenças reumáticas você tá de parabéns obrigado meu amigo obrigado mesmo pelo carinho obrigado por comentar tá bom José Luiz muito obrigado mesmo pelo seu comentário a Helena Cardoso do Prado comentou oi eu sou Helena tem um artrite hematóide no quadril os dedos estão com caroço a são chamados de nódulos hematóides Helena a Helena Carlos do Prado é aqui no canal já tem um vídeo falando sobre nódulos hematóides eu vou ver se eu faço renovo o vídeo para estar postando mais atualizado tá bom beijo Helena espero que você tenha melhorado viu meu amor obrigado mesmo por comentar tá obrigado mesmo de coração fico muito contente de verdade aí você está sempre me dando uma força com seus comentários com seu like né isso me ajuda muito como eu sempre falo aqui me estimula bastante aí tá sempre fazendo os vídeos tá bom e é isso gente obrigada a gente se vê no próximo artrite te vejo no próximo vídeo aí fiquem todos com Deus que Deus abençoe a vida de todos vocês com muita luz com muita saúde muita força que nós somos guerreiras e guerreiros pode ter certeza disso lembrando que ó tem aqui embaixo todas as redes sociais do artrite principalmente o grupo das sábias sempre tem que falar que tem muita gente perguntando gente é só clicar aqui embaixo na descrição que você encontra lá o link de convite um beijo no coração fiquem todos com Deus e até o próximo artrite hematóide muita lenda ajuda tchau tchau